Música Primeira vez dele trabalhando E lá vai ele com a vassoura Ele vai varrendo, varrendo Varrendo, varrendo E varre daqui, varre dali Tira sujeira daqui O cara vem arrumar o Fusca na garagem da gente Ele nem pega na vassoura pra varrer Não, quem jogou esse lixo aí fora? E aí rapaziada Beleza pra você que me conhece Eu sou louco Estamos aqui para mais um vídeo do meu canal E o vídeo de hoje galera Vamos aqui na garagem do Branco Mexer naquela belezinha ali Vamos trocar Vamos Primeiro nós estávamos organizando aqui Eu comecei a filmar porque Branco Não trabalha, eu estou pondo ele pra trabalhar E aí galera Nós vamos mexer ali nos paralamas traseiros Do carro Entendeu? Pega a visão aqui Ó O meu carro é 74 Estão esses fafás aqui E aí vamos colocar Os patas de cavalo Entendeu? E aí Chega essa saga aí Depois vai ter parte 2 Trocando também Porque vamos mudar o dianteiro Trocar os para-choque E é isso aí Vamos organizando aqui ó Vejo o Branco trabalhando E trabalhando E vai varrendo E ele não para de varrer Sabe? Vai jogando lixo da rua Todinha na lixeira aqui da porta de casa É foda né? E o pão vai jogando E a gente tem que estar limpando né? Para não ficar a porta da casa suja né? É E ele está varrendo E lá vai o Branco O Branco não para de varrer E é isso aí galera Vamos começar a desmontar aí Na hora que nós estiver desmontando o carrinho aí Eu volto com vocês aí Na hora que eu estou Trabalhando O cara não filma aí ó Eu tirei o para-choque aqui E ele não filma Aí depois fala que eu não trabalho Ah é complicado Onde foi esse para-choque agora? Onde foi esse para-choque agora? Onde foi esse para-choque? Véi o cara O cara arranca o para-choque Uma vez na vida dele Ele arranca Faz alguma coisa no carro Aí ele arrasta bagaça a vida inteira Você vai ver Nos vídeos ele vai falar disso aqui O resto da vida Ah tirei o para-choque Não sei o que Você vai ver Escuta o que eu estou falando Nunca fiz o para-choque desse carro As para-choque não estão batendo E aqui não tem como dobrar Igual você falou não viu Zé Porque está soldado aqui Soldado né? Soldado aqui Aqui ó Ei lá Se você vai ter que cortar mesmo né? Olha Soldado aqui Soldado aqui Filma lá os bacalhau Para esse jeito que está lá É que o pessoal fez O favor de soldar O bacalhau ali Não vai ter como Tirar esse para-choque aqui Vai Mete a deixadeira nele Do mesmo jeito Vai fazer no outro Mas depois vai soldar como? Não tem soldo aqui Ué? Arame Zé Você não falou Que é amarrar de arame? Não Não dá para amarrar de arame não Dá ué Você corta ele aqui assim ó Não Eu estou falando dos meus Que vai pôr aqui Você corta ele aqui ó Com a lixadeira E depois vem amarrar de arame Dessa parte aqui Nessa aqui Depois solda Não Se eu estou falando É essa peça aqui ó Não Essa peça aqui Ela tem que ficar presa ali ó Como eu soldar ela Senão Para poder trocar o para-choque aqui ó Está vendo? Uhum Aí tem que tirar essa peça Para poder tirar o para-choque Sim Para a lama Mas você não entendeu A engenharia do engenheiro? Não Aí se tirar esse bloco Aqui ó Ele aqui O que vai acontecer? Depois não tem como pôr ele de volta Você vai ter que rodar sem para-choque Até você levar no lanterneiro O lanterneiro vai acontecer Não E aí É perigoso encher o saco Pois é Não Só toro o para-lama Hum Corta o para-lama aqui É aí só se for É isso aí Mas você falou que ia fazer isso Não Para mim Você ia cortar Era o bacalhau lá Não Você é doido Não Que dor de cabeça Que você está querendo caçar Você é louco Mexe com isso não Bora lá Cadê a lixadeira Vem uma lixadeira lá Passa a câmera aí Aí vai cortar aqui É ui Depois vai ficar melhor para arremendar com arame Aí vai cortar aquele lá também Vai ter que ser Aqui tem que estar íntegro Aqui você está doido Olha como é que vai fazer Nossa melhor você levar no lanterneiro E ele fizer o bacalhau de novo Você é louco Não tem dinheiro para isso não Por isso que o carro é rato O cara está Chega a grana É que ele vai ter que cortar aqui Nós cortamos nada não Depois você vai soltar Vamos fazer o seguinte Nós cortamos aqui assim A ideia da que eu falei Aquele dia mesmo Você que deu a ideia Nós cortamos aqui assim Abre ele todinho Aí dobra a latinha Passa ele lá Depois nós fazemos uns furinhos Assim E vem costurando assim Com arame Faz tipo uma cicatriz nele aqui De um lado e do outro Depois solda Porque senão fica batendo Não fica batendo Não sou arame seguro Tem que bater também É carro rato Tem que bater Tem que fazer barulho Tem que ranger Não mas aí também demais Não não Aí eu fizinho Amai Ou você é friso Ou você é rato Caramba Você decide Não Você estava querendo levar A compra no funileiro Está falando de mim Não vou levar Podre Podre Que está lá Que que é isso Que que é isso Hein Zé Frizinho Bora então Liga lá A lixadeira lá Cadê Tem que ser parafusar Esse que fez Ah é mesmo Esqueci desse detalhe Desses mínimos Vamos lá Sai daí Ou se eu pudesse Eu deixava Sai não rapaz Me respeita Dá licença Aqui é meu pai Mas se pudesse Deixar esse carro Sem para-choque Hein bra Estava topo Né O problema é que ele anda na rua Não pode né Não pode andar na rua De jeito Entendeu Mas é isso aí Mas Vamos Desparafusar aqui agora Aqui ó Tirar o parafusinho Aqui ó Não mas Vamos tirar primeiro Os parafusos né Eu estou pensando Eu estou pensando Como está bem presinho aí Para que o rapaz Fique melhor para cortar Cortar o que Cortar essa parte aí Não Desde as miocas Batente estava bem firme ali Você viu Você mexeu ali Não batente não Fala assim Para cortar para a lama Acho que com ele no lugar aqui Acho que fica melhor Do que depois Ah tá É perigoso estragar né Não é porque aí Ele não vai ter firmeza Para você bater na chadeira Para colocar na chadeira É O outro vai ter que cortar fora né O outro vai ter que cortar fora Como assim? Cortar fora dali Esse aí né É Vai colocar ele lá Eu estou no meio Daquele outro para a lama lá Aqui é bom que ele está de fora Você mexe o que você quiser né Vire assim Aquele outro para a lama Aquele rachadinho lá Não é perigoso não Não é rato Frizinho Não Não estou falando Você quer ser rato Ou você quer ser friozinho Quero ser os dois misturados Ó Ó Esse esponho de frito Não ferre bem não Ah mas tudo não ferre bem Eu estava comendo esponho de frito Ah bom Aí eu comia que ele esponho de frito Tá Olha isso Coro Quente, 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 quente Mundão Vem Branca Estragando para a lama A verga a gente faz assim mesmo Corto Agora nós vamos fazer de lá E soltar os parafusos Corto As lâmpadas ali servem as mesmas Num outro farolzinho Serve É, serve É que se não serveu um truço não Não, eu estou pensando É só agora Depois que eu for tirar Não precisa nem dobrar não Acho que não precisa nem dobrar não Uhum Vai dar um jeito Bom jeito Não tem galantia Bata uma sua Ó a boca Então eu vou disparar Fusando aqui galera Enquanto o branco corta ali Nós vamos Nós volta aí Assim que é possível Corta mais um pouquinho aqui Então corte Corte meu amigo Corte Cortou demais Cortou demais Cortou demais Não, ele já estava Está rachado ali Está vendo É que foi remendado Não, está rachado ali Ah só Ó Ó o olho Não tem o óculos Eu passei o óculos E eu vou parar no hospital Para tirar a trem dentro do olho Não tem óculos aqui O certo é trabalhar de óculos galerinha Tá, de luva e tal É Mas não é certo, né Opa Tá rachado aqui É a costa silva Não A costa silva é a do final lá É aquela do final lá A costa silva Você vai direto Que ela morre nela lá Ah com isso que eu estou fuzilando ali Não, essa aqui é Esse é o nome da rua da minha casa José Gonzaga, eu acho Esse que é José Gonzaga Costa Silva é aquela lá No final É a última rua do gesto do land aí Costa Silva, 154 É Obrigado Alô Cortou Ó Você está apanhando isso Conseguiu? Conseguiu? É Está me filmando Eu não estou nem sabendo Câmera Ixi Pegou o Big Brother Brasil Perdi a porca, branco Perdi a porca Pega isso Tira as outras também É porque é uma coisa dessas A gente tem que chegar caladinho Para ver se o cara está trabalhando mesmo Pega uma vassoura aí Para não puxar ela lá Lando, depois eu pego Tirou os quatro já? Tirei só Não, tem mais dois embaixo Só afluxado Está tudo afluxo já Usa a capinha para você afluxar Você põe ela aí Está afluxo já Está só desroscando agora Com a mão que vai rápido Achei Tirei só Tem aquele parafuso ali Essas aqui Aquilo ali E nem tem um louco Ali E aqui Ai ai E aqui E esse aqui Que segurou Não posso deitar não O lugar de pisar Sabia? Quer ter vontade de dormir? É Não É o mal dos preguiçosos É o mal dos preguiçosos Para fazer a fusconeta lá A motoneta Como é que é o negócio lá? Fusconeta Ou motofusca Fusconeta Precisa de Esparar lama dianteiro E os traseiros Não Para mim Só os dianteiros Eu consigo fazer Só os dianteiros? Ou então Precisa de ficar os traseiros? Não Eu quero os dianteiros Ah Eu preciso de ficar os traseiros Não Eu preciso A vida toda Eu pensei que você queria os traseiros Você precisa dos quatro Dos quatro Eu preciso Eu preciso Tem que ficar quatro para lama É porque Porque esse para lama aqui Ele tem esse ressaldo aqui Eu quero fazer uma fusconeta Fafá Porque você vê isso Só vê fusconeta Com pata de cavalo Ou então com Queijo redondinho Nunca vi com pata de cavalo Só vê que aquele outro pedindo Um pata de cavalo Eu já vi também Aí aqui Tem um ressaldo E já esse outro aqui Ele é liso Se fosse para fazer Desse aqui Não precisava de quatro para lama É para fuso difícil sair Agora se Como é Fafá Tem que ter esse aqui Ficou desse ressaldo aqui Para encaixar Porque ele tem um ressaldo Zinho aqui Lugar certinho Encaixar A lanterna Fafá Vejam pessoal Uma curiosidade estranha Em nosso planeta Coisa difícil Raridade Quase nunca existe O Lucas trabalhando Ai ai Ô esse aqui não está querendo sair não Esse parafuso aqui Com a chave ele sai Não Só está o parafuso Não tem mais nada aqui não Não Só se puxar a lanterna Sai agora Quer ver? Vai estragar Vai estragar A arruela saiu? Saiu Não arruela não Tem que tirar a arruela Se não tirar a arruela Não vai tirar não Está travando ele É a arruela Não sai É a arruela A arruela Nem a Nem a O parafuso Ela está torta Pega a chave Dá uma pancadinha nela Assim Fia a chave Dentro do parafuso Assim Bate assim Deixa o profissional Entra aí debaixo Agora sai Só falar o profissional Vai aí O profissional vai aí E dá certo Tira aqui que eu estou gravando E falando ao mesmo tempo Sou bichão mesmo Você viu me fala Eu não estou enxergando Queria um de cada vez Eu não estou enxergando Aqui não Você que está mandando eu puxar Eu estou puxando O cara só mandou eu puxar O maldade Agora você me dá o profissional Isso aqui não vem aqui não Você quer dizer Isso aqui é de jeito Isso aqui é de um farolete Aqui Isso aqui é de jeito Aqui de cá sobrou dois Ele é aqui Está vendo Ele é daqui Tem que tirar o de lá Depois um pouquinho Estende Porque é dois Dois polos Porque a lâmpada tem dois polos Que é o do freio E o do farolete Pega a porquinha lá Cadê a outra lanterna Não montei não O trem não Que lanterna? A outra lanterna Aqui olha daqui Você montou Zé Você tirou tudo aí Zé Tirei né Tirou Pega a porquinha Aqui de baixo Olha cadê a câmera Ah você está filmando ali Câmeras escondidas Pela casa né Branco Para você pensar Se você não está na grova E ali agora vai que chabra Ali vai que chabra agora Eu acho que é a 13 Ou a 15 Ou a 14 Ou a 17 Ou a 19 E tem que continuar sendo comprida né Não lá pode ser normal Pegar a ilha lá Tem que ser essa grande aí Essa catraca grande aí A 13? É Se você ver que está duro demais Você pega o cabo E não usa a catraca não Se não a catraca Deixa eu montar esse trem aqui Para poder Aquele vídeo Que é o vassan Nossa me peça O Lucas E o Iur vai trazer os outros calandos? Vai Vai vir de que? No Juco ou no Periquetão? Não sei Caralho Que a dor né Dos calandos Aí muita terra Muita água Que vai aí Você está doido Ferruso com burra Veja o homem trabalhando Dá para ver você daí? Ela está filmando só o pneu Tá filmando só o pneu E a Ruela não vai sair A Ruela doendo? Eita Que a Ruela doendo A porta saiu Mas a Ruela não sai não Deixa eu ver aqui Lucas Você está na E aí? Olha aí Aí Ficou legal Sem corte E aí? Como é que está aí? O que? Duro que mais É Me arranca aí Essas moelas aqui depois Eu acho que se tirar tudo não Acho que ele é só Pô Que cabuloso hein Véi Hein Você é só frouxa esse Viu Não arranca tudo Essa aí Carasfora não 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 Zé Mas os parafusos Está invertido aqui Ué Como assim Invertido Porque um É com a porca aqui Né E ele está enfiado É para dentro Zé A cabeça Para fora E o parafuso Para dentro Isso Você pode tirar tudo Ele é só encaixado Mané O parafuso Só vem O parafuso Só vem Pelo assim E vai encaixando nos buracos Olha Você só frouxa Para tirar ele para cima Não tem assunto De arrancar não Para a água Não Entendi Foi nada Pelo menos que eu tirei É assim Não sei se ele era Infelenceado Não Vem cá Para você ver o jeito Do parafuso Está aí Isso Não precisa ter atenção Peraí Que eu estou com medo Essas bloquinhas Subir aqui Temos que eu tenho que tirar tudo Canseira Faltando uma ruela aqui Mané Entendeu? Ah Eu te falei Ela está debaixo do motor aí Na porta Tá Peguei Já Agora é a ruela Doente Ela está lá na lâmpada Olha aí no chão Beleza na caixa Aí Canseira 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 Antes do almoço Antes do almoço Será que Antes do almoço Será que o Fusca Tem que ter o panelachopo tirado Colocado o outro Vou te falar o negócio Ah é Ficou branco Imaginando aí Mané Estamos aqui Viagem na situação do carro Que top Você está doido aqui Branco Chama A bundinha do Lucas Agora ficou boa Será que ficou louco? Ó Tem um humilhante ali Atrás ajudando Mas ele não quer aparecer Ele é um cara tímido Né Branco Uma hora Deixa nos comentários Se ele aparece Ele quer direitos autorais É O cara é estrela É um cara que nós comentamos No grupo aí direto Nós falamos o nome dele direto Aí No grupo Mas é Não No YouTube aí Mas ele não Ele é estrela É Ele não gosta de aparecer Não Ele é Mais reservado Mostra Mas está aí Ó a galerinha Resultado aí Divulgazinho Daqui a pouco Pou para choque Pou as lanterninhas E aí É isso aí Daqui a pouco tem mais E esse foi o vídeo De hoje rapaziada Como vocês podem ver aí É Arrumamos os Paralamas Traseiros do Fuscão Aí ó Como vocês podem ver Já é outro dia Entendeu? E aí O carro já está Finalizado Olha essa traseira Tem a chama Enfim Chama Vou mostrar só a traseira Porque vem Mais surpresa aí Não deu para gravar Tudo que eu queria Por que O que acontece Foi muito corrido Nós finalizamos Muito tarde Sabe? Tanto que eu nem gravei Tudo aí para vocês O que aconteceu Por conta disso Entendeu? Nós estava com pressa Não finalizei o carro Ainda está faltando Finalizar a parte da frente Que eu estou Mudando também Entendeu? Então deixe aí Nos comentários O que vocês acharam Do carro novo Porque aqui era sonho Pô Pata de cavalo Ó Olha o detalhe Cara Entendeu? Ó Então é isso aí galera Para você que gostou Do vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos Que eu estou postando Deixa um comentário O que você achou Do carro Não esquece de compartilhar O vídeo máximo Que puder aí Para todos Valeu Até a próxima Fui